Olá, a partir de agora você é nosso convidado a acompanhar uma conversa com o senador Antônio Anastasia. O nosso tema é a lei de execução penal, lei que foi reformada no esforço que a casa fez a partir de 2012 na revisão de códigos que estão vigentes no Brasil, mas que são antigos. Às vezes alguns códigos já não correspondem mais a tantas mudanças que a realidade de hoje nos oferece. Então, para falar sobre as mudanças dessa lei tão importante, principalmente para quem está submetido ao regime carcerário, não é, senador? Nós falamos agora com o relator da matéria. Muito grata pela sua presença aqui, senador. Lei de execução penal, mexe com o sistema carcerário e esse é um problema grave da nossa sociedade, não é? É verdade, Tânia. Eu queria agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com você, falando para os nossos telespectadores da TV Senado. De fato, é um problema muito grave, talvez hoje no Brasil seja apontado como um dos mais graves, porque a segurança pública é a grande preocupação do brasileiro. E dentro da segurança pública, um dos icebergs, um daqueles que se despontam com um problema gravíssimo é a situação carcerária. Haja visto essas rebeliões que nós acompanhamos esse ano, até com mortes, cenas dantescas e muito bárbaras, lamentavelmente. E o que ocorre, como você bem apontou, é que a lei atual é uma lei de 1984, mais de 30 anos. É uma lei que foi muito bem feita ao seu tempo, mas que ficou defasada. Agora, imaginem que essa lei, lamentavelmente, não pôde ajudar muito. Porque qual o diagnóstico hoje do sistema carcerário, penitenciário brasileiro? Primeiro, nós temos um número excessivo de presos, muito maior que a capacidade. A lei, quando a lei foi editada, se previa até a possibilidade de haver um só por cela. E isso, evidentemente, tornou-se completamente fora da realidade. Por outro lado, há um número muito grande de presos provisórios, aqueles que não estão condenados ainda. Isso pressiona o sistema. Por outro lado, também, a lei de execução penal não deu alternativas, estimulando o regime aberto ou o regime semiaberto. Então, todo mundo foi um regime fechado, gastando muito nas penitenciárias. Então, esse diagnóstico foi feito e essa comissão de juristas, que está lá na época pelo presidente Sarney, apresentou uma proposta que foi sendo aperfeiçoada, passou por diversos relatores. O projeto é a iniciativa do então presidente, senador Renan Calheiros, e culminou nessa fase final com a minha relatoria e a sua aprovação pelo plenário do Senado. E agora vai à Câmara essa nova lei de execução penal. Senador, o que a nova lei ajuda a sanear o sistema carcerário brasileiro? Porque aqui há um senso comum na nossa sociedade que cadeia no Brasil é fábrica de fazer bandido. Há esse consenso, há essa noção de que o sistema carcerário não contribui para resgatar a pessoa de uma situação difícil, nem para inseri-la de novo na sociedade. E, através de lei de execução penal, o que pode ser feito nesse aspecto? Essa sua observação é perfeita. Na realidade, há esse sentimento na nossa sociedade. Quando o direito penal moderno foi concebido, 300 anos atrás, por um grande jurista, o marquês César de Becaria, foi concebido exatamente para a recuperação. Deixou-se aquele direito penal da punição, da lei do talião, dente por dente, olho por olho, para ser um direito penal para recuperar, dar a oportunidade de recuperação àquele que cometesse um crime. E essa recuperação se daria no sistema penitenciário, através de estudos, através de instrução, através de trabalho, ele poderia até aprender uma profissão. Mas, lamentavelmente, no Brasil, isso não evoluiu muito. Então, a nova lei tem essa tentativa. Ela pretende humanizar mais os nossos presídios. Determina a obrigação do trabalho, a obrigação do estudo, aumenta, inclusive, a remuneração daquele preso que trabalha, que era 3, 4, salário mínimo, passa a ser o salário mínimo integral. Determina que, quando houver um número excessivo de presos naquele estabelecimento, ele passa a ser direito à progressão, claro, sempre de acordo com a ordem judicial. Determina a realização dos chamados mutirões, por ordem do juiz, quando também os presídios estiverem muito cheios. Então, a tentativa, como você disse bem, é recuperar o preso, para que, quando ele cumprir a sua pena, ele saia e não vai delinquir de novo. Ele vai tornar-se um cidadão honesto, um cidadão que cumpriu a sua pena, pagou para a sociedade o que fez errado e, do avante, terá uma vida correta. E hoje, o que nós vemos no Brasil não é isso. As estatísticas informam, lamentavelmente, Tânia, que cerca de 80% dos presos do sistema comum reincidem. Então, quer dizer, torna-se uma fábrica de criminosos piores do que quando entraram. Então, nós não podemos permitir isso. E essa lei tem esse objetivo. Estudo, trabalho, progressão, alternativas, porque não precisa prender todo mundo. A pessoa comete um crime, ela não tem um poder ofensivo, ela não causa perigo à sociedade, ela poderá ter uma pena alternativa. Por exemplo, alguém que atropelou alguém sem querer, que ele foi a orto, uma coisa assim. Um crime culposo. Então, é um exemplo típico que, pela nova lei, pode estabelecer um recolhimento noturno, com trabalho alternativo, uma pena alternativa em favor da sociedade, até a pena de multa. Então, tudo isso foi colocado na lei, exatamente para não permitir presídios tão cheios, os presídios destinados aos perigosos, pessoas que colocam em risco, de fato, a sociedade. Por outro lado, combatendo a impunidade, que não podemos deixar também impunes aqueles que cometem os crimes, mas não transformando nossos presídios em masmorras medievais e fábricas de criminosos ainda mais terríveis do que aqueles que já temos. Nos quesitos trabalho e educação, o que a lei traz, o que vai ser possível oferecer para quem está preso? Porque como o que é previsto pela lei de execução penal pode ser atendido no sistema que nós temos de superlotação, por exemplo, onde nem as questões de higiene são atendidas, nem a integridade física é assegurada. Por isso, a lei determina que o Ministério Público vai acompanhar a alocação dos recursos da União dos Estados na área penitenciária, não permitindo o contingenciamento desses recursos. Porque, é claro, e você disse bem, tem de haver recursos. Porque, muitas vezes, as unidades penitenciárias não têm uma biblioteca, não têm aquele galpão destinado ao trabalho. Então, fica difícil a pessoa aprender um ofício. Então, foi colocado na lei esse dispositivo de acompanhamento pelo Ministério Público para, de acordo com as votações orçamentárias, nós passamos a aperfeiçoar e adaptar as unidades penais à nova legislação. Claro que não será do dia para a noite, mas é um processo. Bom, mas é um rumo, é um começo, né? Só assim que se muda. Senador, o trabalho passa a ser obrigatório ou não? É uma opção? É, o trabalho é uma opção, mas é muito estimulado. Por que motivo que ele é estimulado? Porque nós sabemos que o trabalho não só ocupa o tempo do preso, também lhe dá uma renda, que fica uma parte para a família, uma parte de uma poupança para ele. Mas, fundamentalmente, o mais importante, lhe ensina um novo ofício. Ele que, muitas vezes, vem das atividades criminosas e não sabe fazer nada, ali ele vai numa atividade de carpintaria, de marcenaria, de bombeiro, eletricista, ou livreiro, ou outra trânsito que apareça, ou vai para atividades burocráticas. Então, ele vai sair dali com uma profissão, inclusive com um diploma. Isso é muito importante, porque ele vai juntar a educação ao trabalho. Nós fizemos, em Minas Gerais, um sistema penitenciário moderno, através de PPPs. E esses sistemas de PPPs muito modernos são os mais modernos do Brasil. Elas têm lá o trabalho, ali sim, como uma obrigação. Todos que estão lá trabalham com uma renda razoável, porque é uma outra dimensão. Lá nós temos uma gestão privada, não há superlotação. Claro que o nível, vamos dizer, das condições é bem melhor. O custo também fica um pouco mais alto, mas a recuperação é muito mais efetiva. Como que é a recuperação? A recuperação, primeiro, que não há possibilidade de fuga, porque o sistema de segurança é muito grande. E, segundo, ele já sai, de fato, com a situação de emprego. E o que nós fizemos? Nós ainda fizemos um convênio com entidades empresariais, através do instituto, chamado Minas pela Paz, com a Federação das Indústrias e outros parceiros, que empregam os egressos em um penitenciário. Porque é importante também a sociedade perceber que tem de ser dada, e a lei só funciona, essa sociedade perceber isso, tem de ser concedida uma oportunidade a esse egresso. Ele saiu, cumpriu sua pena, aprendeu uma profissão, mas também foi penitenciário, ele cometeu um crime mais na revidida. E fecham-se as portas? Dificilmente ele vai ter outra alternativa, se não delinquir novamente. Então, por isso, é muito importante a participação da sociedade, dos empresários, nessa possibilidade. E, se me permita, nós criamos também, e colocamos na lei aí uma emenda de minha autoria, a figura das APACs. As APACs são uma figura que nasceram inicialmente em São Paulo, mas se instalaram e se consolidaram em Minas Gerais. São associações de proteção e assistência aos condenados, que são pequenas prisões, para espanto seu e do nosso telespectador. Não tem guardas. Nossa, que legal. São os próprios presos que tomam conta e guardam a chave. Índice de fuga praticamente inexistente. E reinserção na sociedade. Reinserção de 80%, que é muito maior, porque eles aprendem ofícios, eles têm ali uma vida, muitas vezes, religiosa, preparam-se para o porto de alimento, e são pequenas unidades cujo custo é muito menor. Para ter uma ideia, um preso, uma penitenciária comum, hoje deve estar custando R$ 3 mil, R$ 4 mil por mês. Na PAC não parta de R$ 1 mil o custo para o poder público. Puxa, e a condição é outra. E a condição é outra, e é o acompanhamento do Ministério Público e do Juiz naquela localidade. Claro que a PAC não é para presos de todos os perfis, mas 80% da população carcerária tranquilamente pode ficar nas a PAC. Atenderia aquele perfil. Então, nós colocamos na lei para estimular esse modelo, que tem sido muito aplaudido, inclusive estudado internacionalmente. Interessante. Nós já estamos aqui encerrando, mas será que não valia a pena a gente dar uma palavrinha sobre a questão dos narcotraficantes, a questão do crime organizado, de que maneira a LEP ajuda a quebrar essa organização? Nós tentamos, inclusive, colocar a questão dos telefones. Nós sabemos que a comunicação é o elemento, lamentavelmente, vital para a comunicação, inclusive de dentro dos presídios, fazendo ali escritórios da criminalidade. Então, com a possibilidade de acabar com isso, já eles falam, mas não conseguimos colocar com a família. Telefones comunitários, que são vistoriados e acompanhados pela autoridade. Então, nós temos a possibilidade para exatamente limitar a ação do crime organizado. E também permitindo que haja diminuição do prazo para a remoção para outras unidades de rigor maior, caso o preso se revele aquele integrante de uma dessas organizações. Tem esse efeito acompanhamento muito meticuloso pela administração da penitenciária. Senador, qual a expectativa do senhor para que esse esforço da casa se concretize num sistema carcerário mais saudável, vamos dizer? Nós sabemos que é lento. Primeiro a Câmara deve aprovar, fazer os seus aperfeiçoamentos, debater a matéria, que é complexo, depois a sanção presidencial. Mas nós sabemos que é complexo. Mas não é uma coisa impossível. Quando entramos de Minas Gerais no governo, nós tínhamos na capital, Belo Horizonte, meu estado, Minas Gerais, ainda essas masmorras medievais. Eram prisões que tinham até a chamada roleta da morte, que sorteavam aqueles que iam ser assassinados naquela noite, dada a superlotação. Em 10 anos, todas foram extintas. Todas acabaram e nós conseguimos suprimir totalmente esse tipo de prisão, transformando as unidades em presídios e em penitenciários. Com a nova lei, isso vai facilitar ainda mais por esse estímulo orçamentário, com acompanhamento do Ministério Público. Então, eu acho que no prazo, depois da vigência da lei, fazendo um bom planejamento, com o apoio do governo federal, a alocação dos recursos que já existem, inclusive do Fundo Penitenciário Nacional, estão hoje congenciados, nós teremos no horizonte, talvez, de 8, 10, 15 anos, uma situação muito melhor do nosso sistema carcerário, penitenciário brasileiro. É um horizonte, né, senador? Muito grata pela sua presença aqui no nosso programa. Eu que agradeço, muito obrigado. Eu agradeço também a você que nos acompanha, lembrando que esse é o programa Argumento, e que você é o nosso convidado a fazer sugestões e críticas ao trabalho da TV Senado. Para isso, é 0800-612211, uma ligação gratuita. Eu lembro também que você pode rever esse e outros dos nossos programas por endereço eletrônico, senado.leg.br.tv. Até a próxima!